Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, vim aqui dar uma dica bem especial para você no Corel Draw, que é a configuração aqui da sua área de trabalho. Muitas vezes você está fazendo a sua arte aqui, independente do segmento que você queira atingir, se é sublimação, transfer, fazer uma arte para serigrafia, e aí você precisa criar mais páginas aqui, clicando nesse maisinho. Aqui, quando você clica no maisinho, você vai criando várias páginas. Então, você fez uma arte aqui na página 1, aí você quer criar na página 2, página 3, página 4, página 5, e assim por diante, dentro de um mesmo arquivo. E aí, o que acontece? Sempre fica aqui na horizontal ou na vertical, como você estiver trabalhando. O que eu quero dizer é o seguinte, e se você quiser fazer várias páginas no mesmo arquivo, Porém, uma está no modo paisagem, a outra você quer no modo retrato, e assim por diante. Para que você possa fazer desta forma, é interessante que você faça uma configuração aqui no Corel Draw. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui, na página 1, se eu clicar aqui na página 2, e vier aqui, e colocar, por exemplo, retrato, o que acontece? Vai mudar aqui a minha página 1, e vai desandar todo o meu layout que eu fiz. Porque se eu for para a página 2 de novo, vai aparecer tudo que está para fora, e não é isso que eu quero. Se eu for para a página 3, página 4, página 5, olha só o que acontece. Fica todo mundo também aqui no modo retrato, ou seja, no modo vertical. E não é isso que eu quero. Beleza? Então, eu vou voltar para a página 1, e vou colocar aqui novamente no modo paisagem. Feito isso, você tem que fazer uma configuração inicial. Você vem aqui em ferramentas, opções, tá certo? Verifica aqui se você está selecionado o modo documento, e vem aqui tamanho da página. Selecionou o tamanho da página, tem geral, que muda aqui ao lado direito, é tamanho da página. Aqui está o tamanho A4, a largura e a altura. E aqui, apenas esse segredinho, aplicar tamanho somente à página atual. Então, eu vou clicar aqui nesse quadradinho, e vou clicar em OK. Muito simples. Agora, eu vou para a página 2, e vou colocar aqui no modo retrato. Vou voltar para a página 1. Olha só, continua no modo paisagem do jeito que eu quero. Porque, o que acontece? Eu estou fazendo umas artes aqui, e aqui agora eu vou fazer para fazer a estampa de caneca. Então, eu quero na vertical, ou seja, no retrato. Aí, eu vou para a página 3, continua no modo paisagem, página 4 e página 5. Então, se eu quiser mudar, eu vou vir aqui na página 3, e eu quero falar que a página 3 vai ficar no modo retrato. Na página 4, também vai ficar no modo retrato. Porém, a página 5 eu quero no modo paisagem. Se eu retornar lá, não atrapalhou o meu layout. Volto para a página 1, está certinho. A página 2, eu falei que queria no modo retrato. A página 3, também. A página 4, também. Mas a página 5, eu quero no modo paisagem. Está vendo só que legal? Bom também, fala a verdade. Cara, isso aqui agiliza para você muito aqui o processo das suas artes. Porque, às vezes, você quer pelo menos criar umas 10 páginas com layouts diferentes. Você quer um pouco na página no modo paisagem, depois você quer no modo retrato. Dependendo da arte que você está fazendo, é necessário que esteja no modo paisagem, o outro no modo retrato. Então, agora, com essa configuração, você consegue fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Beleza? Gostou? Então, eu vou pedir para você simplesmente se inscrever em nosso canal, caso você não esteja inscrito, ok? Curte aí os nossos vídeos, para que você possa receber as novidades em primeira mão. E aí, se você não conhece o nosso site, tem aqui comunidade web com todos os nossos cursos presenciais e curso online. Tem outros vídeos aqui também, para que você possa assistir. Beleza? E se você está precisando de produtos para sublimação, equipamentos, para transfer no geral, é só você acessar aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br. Temos diversos insumos para sublimação, bom também, equipamentos, e a gente entrega para todo o Brasil. Beleza? É só você acessar aqui, loja.comunidadeweb.com.br. Você pode já fazer a simulação. Por exemplo, você vem aqui, aqui em fita hot stamp, para quem trabalha com transfer. Olha só que bacana. Você coloca lá, por exemplo, 3, 4, 5, e aí você clica aqui em quero comprar. Você vai inserindo no carrinho os produtos que você quer adquirir. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a caneca de polímero. E vou colocar aqui também, por exemplo, 10 unidades. 10. E quero comprar. O que acontece? Você pode simular aqui, se você colocar o frete, ó, por exemplo, vou colocar o frete aqui, ó, 18103, 18103, 140. Aí eu clico aqui em buscar, já vai buscar o meu endereço, tudinho. E aqui, já está calculando o frete, ó. Posso ter como retirar da loja, para quem está perto aqui da comunidade web da loja física. Você tem aqui encomenda normal. E tem sedex. Olha só que bacana. Bem legal, né? Beleza? Então, se precisar de produtos aí, é só acessar loja.comunidadeweb.com.br. E aí, se você quiser estudar mais sobre o CorelDRAW, nós temos o curso presencial. E nós temos o curso também online. Você pode estudar no conforto da sua casa. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. E até mais!